Eita pessoal, o comentário é grande, mas cheguei agora, mas eu aceito essas críticas aí de criadores de gado, que não aceitam que Tubarão é o rei de Sergipe hoje, e vai ser, muito tempo, não adianta se meter, é que eu falei, eu disse, eu ajeitei o boi e tô pronto pra vencer o Wallace mais Zé Fernandes e vence toda hora. Né, é, a crítica que tão fazendo aí do boi, eu aceito, porque assim, é que nem falava, muitos vaqueiros foram lá pra Lagoas, pro Alemão, põe o boi, e chegavam aqui dizendo, não, o boi pula arama, o boi não sei o que, e hoje, e hoje, perderam o boi antes de 4 minutos, viu, e perderam no pau, que eu disse, eu disse, olha, não tão vendo esse bichão aí cochilando? Isso aí é um vulcão, viu, a qualquer momento ele entra em uma redução, entendeu? E tem de aceitar, neguinho, eu sei que neguinho não aceita, neguinho não aceita, se neguinho falou, né, que eu não ouvi, né, eu não ouvi em grupo nenhum aqui neguinho falando, mas se neguinho falar, eu tenho como me defender, agora que, aqui, ele tem de aceitar, cara, o momento é Tubarão, aceitar, tem de aceitar, né, vai fazer o que? O boi conquistou uma coisa dele, o lugar dele, deixaram ele vir pra Sergipe, um disse que não comprava ele, porque disse que é boi era grande, não se dava em campo, baixo, aí eu falei, eu digo, eu compro, que eu sei o que é bom, então valeu o que presta, e tá aí o boi, né, e vamos se conformar, Ah, quem tem gato, se conformar, aqui o momento é Tubarão, e ele é o melhor do Sergipe, não, ele é o melhor do Brasil, se você me perguntar, tem boi com mais mídia do que ele, eu digo, tem, hum, mas, mais brabo do que ele, não tem, não, mais brabo do que ele, tem de aceitar e tem de disputar comigo, nós levar pro melhor campo de Sergipe e disputar 20 por 20, aí nós vê, aí nós sabe que é bom, agora, eu, pra mim, que na Brabeza, E andar, até o quarto campo, ele já andou, trocou de campo, e nunca foi botar de corda, nem em bezerro, nem em garrote, nem em boi, só tem Tubarão, se tiver algum outro, mande a foto dele pra mim, que eu quero ver, viu, que agora só tem um, que é Tubarão, se tem outro, manda a foto desse, que é quarto campo, e nunca foi botar da corda, nem em bezerro, nem em garrote, nem em boi, só tem Tubarão, É Neném Correio que tá falando mesmo, eu não tenho medo não, eu exclamo uns mesmo, porque na segunda porta vai enfrentar os melhores do Sergipe, e os melhores do Sergipe não querem aceitar perder, o melhor do Sergipe, ou do Brasil, é Tubarão, e a gente tem de aceitar e vai perder, toda hora.